Não me perguntes o porquê do fado Pergunta ao fado o que é que ele viu em mim Que me encontrou e andámos de braço dado Desde que sou gente foi assim Não me perguntes porquê que eu o escolhi Se o coração já lhe falava e eu ouvia Era a canção das ruas onde cresci Que embalava o canto da minha agonia Não me perguntes o porquê do fado Não me perguntes se estou decidida Não é escolha, é ser a estar marcado Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê da vida Não me perguntes se me pesa a tristeza Destes versos e poemas tão antigos É uma canção que a oração é uma razão Que faz dos meus demónios, meus amigos Não me perguntes o porquê de querer ficar Se o mundo inteiro começou e acaba aqui Foi ele que me viu e fui buscar As outras vidas que sem saber já vivi Não me perguntes o porquê do fado Não me perguntes se estou decidida Não é escolha, é ser a estar marcado Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê da vida Não me perguntes o porquê do fado Não me perguntes se estou decidida Não é escolha, é ser a estar marcado Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê da vida Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê do fado Não me perguntes o porquê do fado Não me perguntas-me o porquê do fado Não me perguntas-me o porquê da vida Perguntas-me o porquê da vida Perguntas-me o porquê do fado Perguntas-me o porquê do fado